Sim Notícias, oferecimento Móveis Rimo, seu sonho, sua casa, ótica veja, há 46 anos, sua melhor visão, Centro Linhares, Cachaça Princesa Isabel, sabor de liberdade. Olá, fique bem informado, a partir de agora, ligado aqui na sua rede SIM de televisão, o nosso Sim Notícias está começando, vamos ver os destaques na edição desta quarta-feira. A polícia civil instaurou inquérito para apurar a morte da menina de dois anos de idade que morreu atropelada por um ônibus em Linhares. A vacinação contra a Covid-19 avança em Linhares e em Aracruz. Olha, nós estamos no setembro amarelo, mês de prevenção ao suicídio. Direto de São Mateus, a Nariane Lopes fala sobre um simpósio online sobre o café Conilon com palestrantes internacionais que acontece nesta quinta-feira. Hoje é dia da coluna Inteligência Emocional com a Renata Alves, tem também os destaques do esporte e o resumo do Ronda da Cidade com Oséias Farias. Estes e outros assuntos agora, aqui na tela da sua rede SIM de televisão, esta é Da Terra. A polícia civil está investigando as circunstâncias do acidente que matou a pequena Helena, de dois anos de idade, no bairro São José em Linhares, na tarde passada. Ela estava com a mãe numa bicicleta quando ambas caíram e a menor foi atropelada por um ônibus da aviação Joana d'Arc. Uma tragédia terrível que nós vivenciamos ontem, uma criança de apenas dois anos acabou morrendo nesse acidente. Uma situação trágica para a família e para nós também, que temos filhos, né? E a polícia civil vai investigar detidamente o caso. Se houver algum indício de que o motorista agiu com negligência, nós vamos indiciá-lo por homicídio culposo. O fato aconteceu na avenida Vereador Vilma Guizani, uma das principais do bairro São José. Helena estava sendo transportada na cadeirinha da bicicleta de sua mãe. Quando a bicicleta se chocou com um ônibus que vinha na direção contrária, Helena caiu e foi atropelada e morreu na hora. Já sua mãe caiu para o outro lado e não teve ferimentos graves. Ontem, esse motorista foi conduzido para a delegacia, foi ouvido os policiais militares que atenderam a ocorrência. Esse motorista de ônibus foi ouvido, foi feito o teste de alcoolemia dele, deu negativo. E a perícia criminal da polícia civil foi ao local do crime para poder fazer um levantamento da situação, de como ocorreu e se houve alguma negligência do motorista no momento desse acidente. Já os pais, o senhor está esperando mais um momento para poder ter o depoimento, né? É uma situação muito difícil para os pais, a morte de uma criança, né? Então a gente está aguardando passar um pouco esse período e aí nós vamos ouvir também a versão da mãe, da criança, ouvir a versão dos familiares, de pessoas que estavam no local também que a gente conseguiu identificar. A polícia civil segue investigando o caso e vai utilizar as imagens de uma câmera de monitoramento que existe no local. Embora não se saiba ainda de quem é a responsabilidade pelo acidente, fico alerta para que todos tenham mais cuidado no trânsito. É verdade, é verdade. Nosso trânsito é muito violento por conta, inclusive, das nossas negligências no trânsito. Então é bom que as pessoas tomem todo o cuidado possível para se proteger e proteger aqueles que estão ao seu lado. E o trânsito no Espírito Santo, especialmente aqui em Linhares, é muito violento. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. É uma tragédia realmente, né? Nós nos solidarizamos com a família da pequena Helena, uma dor terrível, certamente. E aqui chamamos a atenção também, né? Para que tenhamos mais cuidado no trânsito. Motoristas, principalmente de veículos maiores, têm muita atenção, cuidado nas conversões, nos cruzamentos. porque em Linhares nós temos aí um fluxo intenso, sobretudo nos horários de pico e algumas avenidas como a Cecília Meirelles, no bairro São José, esse movimento intenso coloca em risco a vida, sobretudo de pedestres e ciclistas. Vamos falar da imunização contra a Covid-19 que segue avançando em nossa região. Em Linhares, apesar do atraso na segunda dose da AstraZeneca, o ritmo de vacinação é bom. Em Aracruz, menores com comorbidades a partir dos 12 anos também começaram a ser imunizados. Dois municípios importantes aqui do norte do estado estão com a vacinação bem adiantada. Em Linhares, idosos acima de 80 anos começaram a ser imunizados com a terceira dose. Para receber a vacina, é necessário um intervalo mínimo de cinco meses da segunda dose. Então a vacina já está liberada em todas as unidades de saúde. Aquele idoso que tem 80 anos e mais já pode procurar a dose na unidade mais próxima. Lembrando que como trabalhamos com os frascos multidoses, o ideal é que procure a unidade para ver se o frasco está aberto e se tem vacina disponível. Em Aracruz, a secretária de saúde do município nos deu um panorama geral do segmento da vacinação. O município de Aracruz inicia a vacinação para os adolescentes, sendo de 12 a 17 anos aqueles que possuem alguma comorbidade, doenças físicas permanentes, imunossupressores, gestantes e puertas, além da população indígena é aldeada. Também estamos vacinando toda a faixa etária de 15 a 17 anos, independente de comorbidades ou não. Para a terceira dose, estamos contemplando os pacientes imunossupressores, independente da faixa etária, com intervalo mínimo de 28 dias da última dose. O município de Linhares ainda não começou a vacinar os mais novos. E esses adolescentes vão receber a vacina assim que o município receber as doses destinadas a ele, o que ainda não aconteceu. Chegando as doses dos adolescentes, nós vamos informar a população que já pode procurar a vacina. No momento, ainda não recebemos essas doses. Linhares registra a falta dos imunizantes da AstraZeneca, mas os outros seguem sendo disponibilizados para o público acima de 18 anos, em primeira e em segunda dose, em todos os postos de saúde da cidade. A unidade de saúde funciona a partir das 7 horas da manhã. E, mais uma vez, a gente fala que a vacina é um frasco multidoses. Essas doses, após a aberta, após o frasco ser aberto, elas não podem ser utilizadas. Então, contamos com a colaboração da população para que vá até a unidade de saúde e se informe qual o horário, qual a rotina daquela unidade. Então, geralmente, o frasco, quando as doses permanecem, eles vão utilizar essas doses até o final. Mas, se chegar no finalzinho da tarde e o frasco estiver fechado, não tem como abrir e perder as doses. Vamos agora saber como fica o tempo nesta quinta-feira, ainda de inverno, em nossa região. Quinta-feira de sol forte e sem chuva. Linhares com temperaturas entre 21 e 32 graus. Em Colatina, variação entre 22 e 30. São Mateus com mínima de 24 e máxima de 31 graus. Vitória terá a mínima de 22 e a máxima de 30 graus. Vamos lá para um intervalo rapidinho. Daqui a pouco, direto de São Mateus, Nariane Lopes vem falando sobre um simpósio sobre café Conilon que acontece nesta quinta-feira. É um instante só. Voltamos com o nosso segundo bloco de hoje. O Cultivo do Conilon será tema do décimo simpósio online, que acontece nesta quinta-feira, a partir das sete da noite, com a participação de palestrantes internacionais. Vamos então a São Mateus para saber da Nariane, detalhes deste evento e outras informações também. Olá, Nariane, mais uma vez bem-vinda. Ei, Cláudio, boa noite para você e a todos que nos acompanham mais uma edição. É isso mesmo, a organização é do professor da UFIS, Fábio Partelli. O evento vai contar com palestras falando sobre o Conilon na América, na Ásia e na África. O objetivo é mostrar exemplos do cultivo do café pelo mundo. Durante o simpósio que reunirá cafeicultores de vários municípios capixabas, será lançado o livro que aborda o tema Café Conilon. Eu estou aqui com o livro Conilon e Robusta, no Brasil e no mundo. Livro de autoria do professor da UFIS, Fábio Partelli, com quem eu converso agora para falar do décimo simpósio do Café Conilon, aqui no Espírito Santo. Fábio, como é que vai ser esse simpósio? O que será abordado amanhã? Olá, gente, saudações. O evento esse ano acontece novamente no formato online. Então nós temos o livro, né? São 212 páginas com participação de oito países diferentes. Então o livro já está disponível hoje, lá no www.cafeconilon.com e você já pode buscar o livro e ainda fazer sua inscrição do evento e ainda concorrer um brinde aí de até 500 reais. Então veja só, o evento está acontecendo na sua décima edição. Esse ano de forma diferenciada dos anos anteriores, nós estamos trazendo palestrantes de 10 países diferentes. Então nós temos três países da Ásia, Vietnã, Indonésia e Índia, da África, Uganda, Timor-Leste e Angola, da América Latina, né? Além do Brasil, México, Cuba, Guatemala, República Dominicana. Então tudo isso você vai poder assistir amanhã, né? No computador ou no seu celular e vai poder ver as imagens feitas por quem mora lá, quem é nativo de lá e vai poder ouvir em português. Porque nós recebemos as apresentações no idioma inglês, têton e até espanhol. E aí a nossa equipe fez toda a tradução em português, em áudio, para você poder assistir e conhecer a cafeicultura, conhecer as técnicas de manejo desses 10 países que produzem café Conilon, que produzem café robusta. O professor falou sobre o crescimento do café Conilon no Estado, mas demonstrou preocupação em relação à qualidade do nosso produto. O Conilon no Espírito Santo, ele tem melhorado bastante quando a gente pensa em produtividade, né? A tecnologia, o conhecimento das pesquisas, desenvolvimento tecnológico fez com que a produção capixaba crescesse muito. Mas ainda a gente tem como melhorar bastante na questão da qualidade. Então a gente observa nitidamente que em produção o Brasil e o Espírito Santo é referência e é destaque comparado aos demais países. Mas a gente percebe que em qualidade ainda há um grande espaço para a gente melhorar a nossa qualidade do nosso produto. A universidade, que tem o tripé, que é ensino, pesquisa, e também faz extensão através desse evento, que é trazer informação de alta qualidade para os cafeicultores. Porque às vezes um simples manejo, como por exemplo usar saco de estopa para controlar plantas daninhas, que é feito na República Dominicana, ou até mesmo terraços em áreas totalmente declivosas, que vocês vão poder ver que acontece lá no México. E até mesmo trabalho de qualidade, de fermentação, de forma eficiente, que o pessoal da Índia faz. Então a gente conhecendo um pouco essa cafeicultura dos outros países, a gente pode ajustar e melhorar a nossa atividade também. O livro tem 200 páginas distribuídas em 14 capítulos, com a participação de 8 países, e está disponível em PDF para download e 1.400 cópias impressas. Mudando de assunto, vamos falar de educação. Transporte escolar volta a atender os alunos a partir de quinta-feira. Linhas habituais de transporte escolar do campo, que atende estudantes da Rede Municipal de Ensino de São Mateus, entrarão em operação nesta quinta-feira, o que irá facilitar o deslocamento de centenas de alunos que moram na zona rural. Ainda falando de educação, no dia 27 de setembro, será a vez dos alunos matriculados na pré-escola nível 1 e 2, com 4 e 5 anos, retornarem presencialmente para os centros de educação infantil. A retomada ainda é facultativa, mas todos os pais responsáveis devem procurar até o dia 17, ou seja, a próxima sexta-feira, a unidade que o filho estuda para assinar um termo de responsabilidade. Por hoje é só, Cláudio. Eu retorno com você no Estúdio Linhares. Uma boa noite e até amanhã. Obrigado, Nariane, pelas informações. A Nariane falou sobre esse simpósio do Cunilon. Por falar nisso, vamos saber como é que o mercado do café fechou esta quarta-feira. O Arábica Tipo 6 está cotado a R$ 1.007,00 a saca. O Arábica 7, R$ 939,00. Já o Conilôntico 7, aqui no estado, está cotado a R$ 724,00 a saca. É isso aí. Depois dos números, então, do Centro do Comércio do Café de Vitória, vamos para mais um intervalo. Daqui a pouco tem um resumo do Ronda da Cidade, tem os destaques do esporte e a coluna Inteligência Emocional. Até já! Voltamos agora com o nosso terceiro e último bloco do Sim Notícias de hoje. Eu convido o meu amigo Oséias Farias, né, trazendo os destaques, né, o que foi destaque no Ronda da Cidade desta quarta-feira. Olá, Oséias! Conta pra gente! Ei, Cláudio, tudo bem? E a todos que estão nos acompanhando no Sim Notícias. Três informações eu trago agora e que foram destaques no programa Ronda da Cidade, que eu apresento de segunda a sexta-feira. Primeiro é o caso trágico da menor Helena, que completaria três anos de idade. Todos nós lamentamos essa morte. As imagens foram amplamente divulgadas. Essas são as imagens de ontem. Bem, tudo acontece no bairro São José, como já foi divulgado, inclusive, na Avenida Vilmo Guizani. E nessa avenida, a mãe estava passando com a menor Helena na cadeirinha, de bicicleta, quando de repente tudo acontece. E aí, Cláudio, há versões que precisam ser devidamente apuradas. O ônibus teria abalroado a bicicleta e provocado a queda que levou à morte de Helena? Ou a mãe se desequilibrou e aí a queda aconteceu? De fato, nós estamos falando de uma situação muito trágica, que todos os linharenses que tiveram acesso a essa notícia ficaram, sim, muito emocionados, tristes. Eu tive muitos relatos lá no bairro São José de pessoas que não conseguiram dormir. E para fechar esse caso, já que as autoridades devem se manifestar sobre o que de fato aconteceu, a menor Helena, repito, que completaria três aninhos de idade nos próximos dias, já foi sepultada na manhã desta quarta-feira no cemitério São José. Nós lamentamos profundamente. A outra notícia é da polícia estar procurando um homem que supostamente estaria comandando o tráfico de drogas tanto em Soretama como em Jaguaré. Essa foto foi divulgada pelo delegado Fabrício Lucindo. E o nome dele, Pablo dos Santos Frederico, vulgo Pablo, o coroa de 38 anos de idade. A polícia disse que ele tem envolvimento com homicídios que aconteceram na região e comanda grupos que estão se atracando em Soretama e também em Jaguaré. Portanto, Pablo está sendo procurado. A outra notícia é uma investigação do corpo de bombeiros. Será que o que nós vamos mostrar agora é incêndio criminoso, provocado de forma criminosa ou não? É esse aí que foi registrado na noite, que passou na noite da última terça-feira, portanto. Não se sabe ainda, mas incomodou bastante. É na estrada do Pontal do Ipiranga, na avenida que dá acesso, no asfalto que dá acesso ao Pontal do Ipiranga. E agora as autoridades querem saber se esse fogo foi provocado de forma criminosa ou não. Esses foram destaques do programa Ronda da Cidade de hoje. Eu volto com você, Cláudio Henrique. Obrigado, Azeias Farias, pelas informações. E agora vem aí o Temar Félix com os destaques do esporte. Ô Cláudio, não faltam oportunidades para quem quer compartilhar ciclismo aqui em Linhares e região. É, você está vendo aí o pedal Linhares na ativa, os ciclistas na ativa. Antes do trilhão de ciclismo e motociclismo do Farias, previsto para o próximo dia 10 de outubro, tem o terceiro passeio ciclístico para marcar o dia da árvore no próximo domingo. A concentração inicial é a partir das 7h30 da manhã, na Praça 22 de agosto, para a recepção dos ciclistas de Soretama e Rio Bananal. O destino é a Floresta Goitacazes. Aqui em Linhares, onde tem trilha de 20 quilômetros, para quem quiser vai ser demais, né? Uma série de atividades relacionadas à educação ambiental. Tem também exposição de insetos, plantas, entre outras atrações. Gente, esse evento, em virtude dos cuidados aí com a pandemia, é limitado a 150 ciclistas. Por isso, vamos fazer logo inscrições para poder participar, né? Entre outros pontos presenciais para as inscrições, você pode procurar a Central Bikes e Motos em frente à Escola Polivalente 2, no bairro Araçá. Bom, e aí você aproveita e faz inscrição também para o trilhão de ciclismo e motociclismo do Farias, no interior. Amanhã tem mais esportes aqui, e no Sim Esportes Rádio, dentro do Ronda da Cidade, na Viva FM. Nós vamos receber Anderson Biscoito, supercampeão do Jiu-Jitsu Linharense, da equipe que conquistou medalhas de ouro e prata do Campeonato Baiano da Modalidade. Conto com vocês. Valeu, Altemar. Obrigado pela participação. Para fechar, eu convido a treinadora motivacional Renata Alves com a coluna Inteligência Emocional de hoje. Você já sentiu vontade de mudar a opinião de alguém? Você já se pegou tentando convencer alguém a pensar como você, mesmo quando isso não seja tão importante ou necessário? Você escuta com seus ouvidos e vê com seus olhos e sente os objetos com a sua pele. Cada uma dessas experiências tem um significado em sua mente, e esse conjunto de significados são o que consideramos o nosso mundo. Mas tem uma coisa que talvez você não saiba, que esse seu mundo não é o meu. Sabe por quê? Porque essa é a sua forma de agir e de ver o mundo, o seu mapa de mundo. E mapa não é território. Cada ser humano tem a sua própria história e percepção. O seu mapa é o seu balizador para interpretar o que está à sua volta e tomar as decisões conforme as suas próprias convicções. Nossos mapas mentais de mundo não são o próprio mundo. Reagimos aos nossos mapas ao invés de reagir diretamente ao mundo. Mapas mentais são mais fáceis de serem atualizados do que poder mudar o mundo todo. Quero dizer com tudo isso que para mudar o mundo é preciso, primeiro, mudar o seu próprio mundo, a si mesmo. Ninguém muda ninguém. O outro muda através da sua mudança. No contexto social, vivemos das conexões que estabelecemos. Se você quer mudar o seu marido, o seu chefe ou o seu filho, mude a sua forma de agir com essas pessoas e terá resultados diferentes. Mudando o seu mapa, mudará o mapa do outro através da sua mudança. E, consequentemente, você conseguirá mudar o mundo. Obrigado, Renata, pela sua participação. Até quarta-feira que vem. E obrigado a você. Continue seguindo nossas redes sociais. O Instagram da TV Sim, nosso Facebook. O TV Sim Oficial, que é o nosso canal no YouTube. E o WhatsApp, que é o 996224547. Continue conosco. Rede Sim de televisão. Esta é da Terra. O TV Sim Oficial, que é o nosso canal no YouTube.